oi seja bem-vindo ao meu canal e eu quero compartilhar uma história com vocês hoje se você não é inscrito se inscreve aqui e participe todos os dias tem vídeo novo no canal então seja bem-vindo por aqui bom quando era mais nova eu amava fazer uma coisa quando tinha medo que eu gente até hoje não gosto de assistir filme de terror e naquela época tinha muito medo ainda de assistir filme de terror eu lembro que tipo posso contar um ou dois três filmes que eu assisti porque eu morria de medo mesmo e quando ficava com muito medo sabe que eu fazia eu ia para o quarto dos meus pais e já deitava assim bem devagarzinho às vezes meus pais acordavam meu pai orava por mim às vezes o coitado meu pai pegava um colchão ou eu deitava lá ou ele deitava tirava o meu pai da cama mas meu pai sempre faz uma coisa que marcou no meu coração ele sempre orava e falava vai vai passar ele orava para Deus tirar todo sonho ruim enfim e eu sempre fiz isso até quando eu fiquei mais velha assim né se eu tivesse com muito muito medo não conseguisse dormir eu ia nos quartos dos meus pais e ela arranjava um jeitinho para dormir eu lembro que depois que eu casei eu fiz isso mas lógico que na brincadeira né para relembrar não porque eu tava com medo tipo fui lá mais tarde invadi o quarto deles e foi muito gostoso e essa memória ela é muito especial no meu coração porque eu eu senti naquele momento o quanto eu era amada né o quanto os meus pais me amavam eu sabia que se tivesse algum momento de dificuldade algum momento assim que eu tivesse triste ou tivesse me sentindo apreensiva com medo eu poderia é ir correndo para o quarto dos meus pais sempre estaria aberto meus pais não trancariam o quarto para mim né eles nunca brigariam comigo eles sempre estariam ali para me acalmar para orar por mim para me amar e porque eu tô contando essa história para vocês porque é a mesma coisa com Deus Deus ele sempre está ali sempre está de braços abertos para te receber e talvez você esteja passando por algum problema por alguma dificuldade na sua vida Deus é esse pai amoroso se meu pai era amoroso quem dirá Deus que é o rei dos seis o senhor dos senhores ele sempre estará disposto ali a te receber quando você estiver triste quando você estiver com dificuldade mas basta você querer querer ter acesso a esse Deus o que acontece é que muitas vezes a gente sofre sozinho quantas vezes eu já ouvi pessoas que sofreram sozinhas de chorar de se prenderem de estar sozinhas e eu quero dizer para você hoje que tem um quarto te esperando lógico que é um exemplo né mas Deus está te esperando que você entre para que ele te aconchê para que você descanse no senhor então se você está passando por alguma dificuldade na sua vida se você está passando por algum problema lembre que você tem um pai amoroso se você não teve um pai muitas pessoas relatam né problemas com os pais problemas com dificuldade mesmo né eu sei que eu sou muito sortuda na verdade abençoada por Deus mas eu sei que tem muitas pessoas que não tiveram um pai amoroso e eu quero dizer que existe o rei dos seis o criador dos céus da terra que é amoroso que te ama e ele quer te receber em todo momento então gravei esse vídeo para te lembrar disso talvez você possa estar passando por alguma dificuldade eu sei que esse ano foi difícil esse ano de quarentena não foi fácil muitas pessoas ficaram com problemas de depressão com problemas de insônia quantas pessoas estão passando por dificuldades mentais né e eu quero dizer se você é uma delas lembre que Deus ele está de braços abertos para te receber e assim como um pai amoroso para te aconchegar para te abraçar e você falar olha eu estou aqui no momento da sua dificuldade estou aqui no momento de dor e aí que você precisa fazer para isso acontecer é fechar os seus olhos é se entregar para Deus falar Deus eu preciso do Senhor eu preciso da sua é da sua presença na minha vida eu preciso do bálsamo sobre o meu coração e eu lembro que quando eu fazia isso com os meus pais eu depois ia para o meu quarto me sentia tão bem eu me sentia tão amada então todo aquele medo que eu tinha toda aquela dificuldade era como se fosse embora como um sopro e Deus faz a mesma coisa com a gente eu sei que tem dificuldades que são grandes que às vezes o choro dura noites né a palavra de Deus diz né que é a alegria vem amanhecer mas talvez a sua noite possa estar durando aí anos ou possa estar durando meses ou um dia mesmo uma semana mas eu quero dizer que a alegria ela vem amanhecer acredite nisso acredite que Deus quer te abençoar e quer te chamar de filho filho amado filho querido bom eu espero que de alguma forma esse vídeo tem falado ao seu coração se você tá passando por alguma dificuldade quer compartilhar aqui nos comentários ou me procurar lá no Instagram e procura lá que com certeza vou estar orando pela sua vida e eu sei que Deus te ama muito na verdade nos ama muito e é isso espero que vocês estejam aqui no próximo vídeo que é amanhã todos os dias e até o próximo vídeo um beijo tchau e aí